Vamos começar esta festa com a prata da casa. Vamos começar com o Tiago, com a Fátima, com a Carla, com o Miguel e com o Sr. Cardiga. A partir de agora, quem vai tomar aqui as rédeas da apresentação é a Carla e o Miguel, que percebem tanto disto com certinho. É a Carla. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.